Fala galera, beleza? Chacalzeiro nesse sabadão trazendo para vocês mais um desafio diário para ajudar você a completar os seus desafios diários com muito mais facilidade. Então fica ligado nesse vídeo que tem muita dica bacana, muita localização top para você fechar muito mais fácil, muito mais rápido os seus desafios diários embolsando assim aquelas barrinhas de ouro que a gente tanto gosta. Vou pedir para você sentar o dedo no like, vai de voadora Rory Huger nesse like para ajudar na divulgação e no crescimento do canal. Se não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para estar recebendo as notificações dos próximos vídeos e lives aqui do canal. Falando em live, quero agradecer os amigos que estavam comigo ontem aí na nossa livezinha diária das 3 horas da tarde e convidar a todos vocês que estão acompanhando esse vídeo a chegar junto comigo hoje a partir das 3 horas da tarde aqui no canal. Gente, lá na roxinha, venha participar da nossa live bem gostosa, venha tirar suas dúvidas, venha conversar comigo, vai ser um prazerzão aí poder mandar um abraço para você, poder te cumprimentar aí, beleza? Mais uma vez, muito obrigado aos amigos que estavam comigo aí, gente, ontem aí em nossa live. Live muito descontraída, onde eu tirei muitas dúvidas aí da galera. Então vamos começar aí, gente, com a localização aí da Madame Nazar, que hoje encontra-se no deserto, abaixo da cidade de Itambluid, abaixo de Rio Bravo, aqui em Playville. Precisou da Madame Nazar? É exatamente aqui nessa bolinha branca que você encontra ela hoje. Desafio diário de hoje, distância percorrida de carruagem ou carroça, 5.280 metros. Aqui você vai ter que pegar a sua carroça de caça, ou carroça de apreensão sua, ou a carroça de um NPC, caso você não tenha nenhuma das duas carroças, e conduzir essa carroça aí, gente, por essa distância de 5.280 metros. Conduziu, ou seja, dirigiu essa carroça aí, gente, por essa distância, você já fecha esse desafio e já garante um orinho maroto aí para a sua conta. Gaivotas depenadas. Aqui você vai ter que matar e depenar duas gaivotas, e a gaivota você encontra com facilidade, gente, de dia, aqui na cidade de Van Horn, à direita do mapa e bem acima do mapa. Então venha para a cidade de Van Horn aqui, gente. Chegou na cidade de Van Horn, você vai marcar esses dois pontos em vermelho que eu marquei, e vai ficar andando, gente, aqui na praia, na borda aqui, gente, bem perto da água aqui, que é onde respawna a gaivota. Lembrando, tem que ser de dia e não pode estar chovendo, de preferência início da manhã e finalzinho da tarde aí que ela costuma respawnar. Então olha só, eu já cheguei aqui na cidade de Van Horn, atrás de mim ali está Van Horn, e eu já estou aqui na praia aqui. Então aqui você vai ficar andando de um ponto até o outro ali, que vai respawnar para você as gaivotas como respawnou para mim ali, ó. Tem duas já ali, já matei, matou as gaivotas, gente, encontrou elas, matou. É só você estar depenando essas duas gaivotas para estar fechando esse desafio e garantindo assim mais um ourinho maroto para a sua conta. Lembrando, gente, fica indo de um ponto ao outro aí, vai ter que ter um pouquinho de paciência, porque no dia que pede qualquer animal, seja pássaro ou não, o jogo mesmo dá aquela nerfada aí. Mas se seguir as dicas que eu te passei aqui, com certeza você vai estar encontrando a gaivota aí com mais facilidade. Nesse desafio você terá que entrar em um evento que dê para matar outros jogadores, gente, matar três jogadores de cover, ou seja, protegido aí atrás de um poste, atrás de um tronco de árvore, atrás de uma pedra, uma cerca ou até mesmo uma parede. Matou três jogadores aí de cover, gente, protegido aí, você já fecha esse desafio e já garante mais um ourinho maroto. Eu vou deixar abaixo desse vídeo, no primeiro comentário, o horário de todos os eventos que é possível entrar e matar outros jogadores para você poder se programar aí, gente. Jogadores mortos sem o uso de mira em eventos. Aqui você vai ter que entrar em um evento que dê para matar outros jogadores e matar um jogador sem mira. Como é que faz isso, Chacalzeira? Simples, gente. Você vai pegar a sua arma e, se possível, aí, uma arma que tenha munição explosiva, uma escopeta, um rifle, e vai chegar o mais perto possível aí desse jogador. E, quando chegar perto, você vai apertar somente o botão de tiro. Você não pode apertar o botão de mira. Você não pode mirar no teu oponente, no outro jogador, no caso aí. Você tem que chegar o mais próximo possível e apertar somente o botão de tiro. Fez isso, gente. Matou um jogador dessa forma, você já fecha esse desafio e já garante mais um ourinho maroto para a sua conta. Eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo, gente, no primeiro comentário fixado, o horário de todos os eventos que é possível você entrar e matar outros jogadores para você poder se programar, ver qual o melhor evento para você entrar aí, qual é o horário que você pode entrar, entrar nesse evento, chegar o mais perto possível desse outro jogador aí dentro do evento e apertar somente o botão de tiro. No caso do Play 2, Play 2 não, gente, pelo Play 4 e Play 5 aqui, você vai apertar o botão R2, tá? Somente o R2. Se tiver munição explosiva, a gente coloca munição explosiva aí para facilitar aí que você consiga matar com mais facilidade o outro jogador. Matou um jogador dessa forma, você já fecha esse desafio. Missões concluídas para o Anthony Foreman. O Anthony, gente, você encontra em duas localizações do mapa dependendo da sua localização. A primeira localização dele é aqui na cidade de Rhodes, bem nesse ponto vermelho, nessa casinha, nesse quadradinho que você está vendo no mapa aí. Então, veja aí, abra o teu mapa, veja se ele está aqui para você ou se ele está na segunda localização aqui em Sandeni, atrás do bar aqui, bem num beco que tem atrás do bar, gente. Se aparecer aí para você essa bolinha laranja com um saquinho de dinheiro aí, vem até aqui. Se aparecer lá em Rhodes, vá até Rhodes. Chegou ali nele, gente, você vai estar conversando com ele e vai estar escolhendo aí entre fazer as missões de dinheiro sujo ou missão de modo livre. Tanto uma quanto a outra conta aí para esse desafio. Então, chega aqui, gente, fale com ele, escolha ali qual missão você quer fazer. E aqui no menu é só escolher aqui qualquer missão que você queira fazer, tanto faz dinheiro sujo de modo livre, e fazer essa missão. Assim que você terminar de fazer essa missão, você já fecha esse desafio e já garante mais um ourinho maroto para a sua conta. Temas do acampamento alterado. Aqui você vai ter que ir lá no seu acampamento. A gente chegou no acampamento aí, vai na carroça do Kips, que é essa carroça aqui na minha frente, e vai chegar na frente da banqueta que ele geralmente fica sentado. Essa banquetinha branca aqui. Aqui você vai segurar o botão que aparecer ali para você do lado de arranjos e modelos. Vai esperar abrir aqui o menu. Abrir o menu, você vai na primeira opção, temas. Clique aqui em temas. E aqui em temas, você vai mudar aqui o tema do seu acampamento. Se você não tiver nenhum tema para fazer esse desafio, vai ter que comprar um tema. E se você tiver somente um tema, a gente volta para o padrão, que também conta. Mudou aí o tema do seu acampamento, colocou qualquer tema, você já fecha esse desafio e já garante mais um ourinho maroto. Vezes que se embriagou. Aqui você vai ter que ficar bêbado, gente. Então tem várias formas de ficar bêbado no jogo. Você pode estar indo no salão, pedindo as bebidas e bebendo as bebidas até ficar bêbado. Você pode ir na sua cabana de Monsharn, caso tenha um ofício aí, no caso de Monsharn, beber de graça até ficar bêbado. Ou você pode aí estar bebendo duas garrafinhas de Monsharn, caso você tenha no seu disco de armas aí o Monsharn, a garrafinha de Monsharn. Então se tiver a garrafinha de Monsharn, em qualquer lugar do mapa que você estiver, abra o seu disco de armas, seleciona aqui a garrafinha de Monsharn e beba duas garrafinhas. Bebeu duas garrafinhas dessa, você já fecha esse desafio, já fica bêbado e já conclui mais um ourinho maroto para a sua conta. Já garante, né? Desafio de ofício, caçador de recompensas, alvos procurados, amarrados com laço reforçado, procurados entregues de cartazes de nova Hanover e procurados laçados a cavalo. Desafio de mercador, carcaças perfeitas doadas ao Krips, doação ao Krips e receitas do isopado especial do Krips concluídas. Desafio do colecionador, fósseis encontrados, ovos de pássaro encontrados e ponta de flecha encontrados. Desafio do Monsharn, dançou no bar de Monsharn por dois minutos, mudou a decoração no bar de Monsharn e vendeu o Monsharn do tipo preferido a um comprador. Desafio do naturalista, animais sedados reanimados, não matou nenhum animal por 24 horas do jogo e tônico de camuflagem criados ou usados. Esses foram os desafios diários de hoje, gente. Espero ter te ajudado com essas dicas aí, gente. Qualquer dúvida, qualquer dica que você tenha, deixe aqui embaixo do vídeo, gente, nos comentários, que vai estar ajudando não só a mim, mas a vários amigos que acompanham o canal aqui. Quero te agradecer de coração, gente, muito, 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 mas muito obrigado por estar me acompanhando, muito obrigado por estar deixando o seu like, muito obrigado por ter assistido esse vídeo do início ao fim, agradeço de coração mesmo, gente. Não esquece de deixar o seu super like, que é muito importante para o crescimento do canal, e se possível, deixe um comentário aí também, que você vai estar me ajudando bastante, gente. Convidar vocês para conhecer o nosso clube de canais, gente. Abaixo desse vídeo tem um botão que diz assim, seja membro. Clicando nesse botão vai aparecer para você uma tabelinha, gente, com vários ofícios ali, que você pode estar escolhendo, e alguns valores diferenciados ali, onde você pode escolher ser um cowboy, um xerife, um pistoleiro, um delegado, e estar contribuindo assim, gente, virar um membro VIP do canal aí, ter ali o VIP do lado do seu nome ali no chat, seja em live, seja aí nos comentários, e ainda, gente, tem aí, você vai poder estar me ajudando também, de uma certa forma aí, com valor simbólico aí. Então, quem puder se tornar um membro VIP, gente, cola comigo aí nesse botãozinho de seja membro aí, escolhe ali qual categoria que você quer contribuir, e se associa aí, gente, vira um membro VIP do canal, que você vai estar me ajudando demais. Mais uma vez, muito obrigado de coração pela sua presença, espero todos vocês hoje, a partir das três horas, aqui no canal, em nossa livezinha bem bacana, gente, um forte abraço a todos, fica todo mundo com Deus, e bora lá jogar Red Dead, que o jogo tá bom demais. Tchau, 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 tchau. E aí I love the chase and the hunt and I set the pace when I'm running, I always take what I want and I always give it 100, don't need a bank nor funded, play the game like it's nothing, I'm always...